Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas individuais de inglês por Skype, focadas em conversação, para todos os níveis e a preços acessíveis. E hoje nós vamos ver mais frases de negócios para reuniões de negócios em inglês. Business Meeting Phrases and Vocabulary in English. Então, primeiro, convidando pessoas para falar em uma reunião de negócios. For example, would you like to open the discussion, Jim? What about you, Kate? E você, Kate? What do you think of this, Jim? O que você acha disso, Jim? What are your views on this, Jim? Quais são as suas visões sobre isso, Jim? Agora algumas frases de negócios quando você quer colocar, quando você quer colocar a sua opinião. Personally, I think. Pessoalmente, eu penso. In my opinion. Na minha opinião. The way I see it. Do jeito que eu vejo. It's clear to me that. Está claro para mim que. Obviously. Obviamente. As I see it. Como eu vejo. I believe. Eu acredito. Moving forward. Seguida em frente. So, if there is nothing else we need to discuss, let's move on to today's agenda. Então, se não existe mais nada para a gente discutir, vamos prosseguir para a agenda do dia. O planejamento do dia. Shall we get down to business? Nós devemos começar a nossa reunião? Agora, meeting agreeing. Agora, você concordando dentro de uma reunião. You are perfectly right. Você está correto. Exactly. Certo. Precisely. Preciso. Isso mesmo. That's true, I suppose. Isso é verdade. Eu suponho. I suppose so. Eu acho que sim. Agora, algumas frases para comentar nas opiniões de outras pessoas. I see what you mean. Eu entendo o que você quer dizer. I get your point. Eu entendo. Entendi. Agora, discordando numa reunião de negócios em inglês. I don't really agree. Eu não concordo, na verdade. That's not really how I see it. Não é exatamente como eu vejo. I'm afraid I can't agree with you there. Eu temo que eu não posso concordar com você nisso. Well, I don't know. Bem, eu não sei. Well, it depends. Bem, depende. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E procure a gente no Instagram. Para aulas particulares de inglês por Skype, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class. Bye, bye.